Este programa é livre para todos os públicos. Hoje nós vamos receber aqui Márcio Alexandre Mello, é educador físico desde 1997, pós-graduado pela Unifor, Unifesp também fez fisiologia do exercício, é isso? Isso. E é um cara que dá aula de CrossFit. É isso aí. Então nós vamos falar um pouco hoje de academia. E também vamos receber, estamos recebendo aqui, Elvia Monteiro, que é proprietária de loja de livrarias, né? E confecções, enfim. Nós vamos saber um pouquinho mais como anda esse mercado aí. Da academia, tanto da academia como da livraria. Que livraria é um negócio que é até bacana, né? Com essa pandemia, fica lendo lá, né, Márcio? Pega os livros lá e... Vários temas, fica passando o tempo lendo, porque vai vender para quem livro na pandemia. Deve estar um mercado bem parado. E nós vamos saber um pouco disso. Mas vamos começar aqui com o Alexandre. Alexandre, esse lockdown, ele foi... Primeiro, obrigado por ter vindo, viu? Prazer em receber aqui. E esse lockdown para a academia, parece que foi uma coisa, uma tragédia, né? Foi horrível, né? Que paralisou literalmente todas essas academias por mais de um ano, né? E vem acontecendo ainda, né? E vem acontecendo. Parece que os últimos dos mercados, que posso dizer assim, que talvez volte a funcionar, né? É a questão política. O que houve nesse meio da academia? Na verdade, obrigado, Marcelo, pelo convite de estar aqui. Prazer em receber. Na verdade, nós sofremos o primeiro lockdown, né? Foram quase quatro meses sem abertura das academias. Isso complica muito, né? Porque não tivemos nenhum apoio, nenhuma forma também de a gente estar ganhando o nosso ganha-pão, né? Todos os dias. Sim, claro. Então, durante esses quatro meses, além do que, os proprietários ficaram pagando aluguel, IPTU e algumas despesas que são recorrentes de quem tem negócios, né? E agora também sofremos o nosso segundo lockdown. E aí... Aliás, vocês nem saíram do primeiro. É, quase. Quando a gente estava respirando, aí já veio o segundo, né? Chegaram a abrir a academia no primeiro? Sim, abrimos, abrimos. Quando a coisa assim, estava... Quanto tempo ficou aberta? Nós abrimos em julho, no dia 21 de julho, né? E ficamos agora até o segundo lockdown. E como você estava... Mas com limitações, com toda aquela... Sim, limitação, com álcool gel. Eu queria até ressaltar, Marcelo, já falando sobre isso. Da época que nós abrimos o primeiro lockdown até o fechamento, agora desse segundo, eu só tive um aluno que foi contagiado com Covid. E ele mesmo disse que não foram lá na academia, né? Porque são locais que são seguros, né? Existem já estudos, biólogos falando que essa história do Covid, você pega em... Superfície? Superfície de ferro, é uma... Assim, é tão ínfimo que nem... Mas é tudo uma incógnita, né? É tudo uma... É tudo... Eu diria que tudo que está acontecendo é uma nova descoberta. Agora, o que eu não posso entender é os ônibus, abarrotado de gente, as rodoviárias, o metrô e a pessoa não pode ir até a academia, fazer a sua atividade. Você acha que tem um pouco de política nesse meio? A sua opinião pessoal, o que você acha? Quais os rumores que você ouviu falar aí no meio dos proprietários de academia? Talvez seja a academia que não tenha um significado tão importante no que tangem a pagamento de impostos. Talvez seja pouco, não seja tão interessante abrir as academias para estar fechado. Mas com tanta gente importante fazendo academia? É. Porque muitas dessas autoridades que proíbem o funcionamento das academias fazem ginástica e chamam o personal trading para as suas casas milionárias, né? Com as suas baitas estruturas, aí eles conseguem ter a academia pessoal, o profissional na casa deles, mas não deixa os outros fazerem em uma academia como a sua. É, mas parece que eu estou dando problema aí em alguns condomínios, principalmente aqui no Porto das Dunas, que a fiscalização sanitária bateu aí, eu estou mutando aí os condomínios e... É, com certeza não tinha lá alguém da família de um governador, de um prefeito. Com certeza não tinha, senão não tinham passado lá, não. Isso aí é... Isso é só menino que não tem do traçado. Porque se for alguém da família de um desses chefões aí do poder, ninguém passa lá. E você acha que volta quando, Alexandre? Bom, agora nós somos liberados, assim, na verdade, a liberação foi para que nós possamos fazer atividade física ao ar livre, né? E entre três pessoas, ou seja, teria que ser um professor para dois alunos. Esse seria o máximo. É, foi liberado hoje em locais públicos, né? Em locais públicos, né? Sim, mas você tem que fazer a conta, né? Como é que o cara vai ter... A aula de crossfit deve custar o quê? Uns 80, 50, 60, 70, 80 reais. O cara com dois alunos, 160 reais. É complicado, hein? Complica. E também o material, né, Marcelo? O material, o próprio material... E a locomoção, o dia até o local... O deslocamento, o tempo tem que se prender, é tudo meio maluco, né? Tudo meio... E outro, ao ar livre, ninguém vai querer fazer uma aula no meio-dia, né? Aí vai ser uma outra... O que ninguém vai querer fazer, não dá para fazer, né? Não dá para fazer. Mas do sol... Complica, né? Complica muito. E as palestras também acabaram, né? Você é palestrante, não está podendo para transformar aglomerado. Deixa eu chamar aqui, então, já já a gente vai voltar a chamar a Xenon e Ledes, a loja que vai até a sua casa. E daqui a pouco eu vou querer saber se estão vendendo livros ou não. Já já a gente volta, vai lá. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso. Aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e Ledes. A sua loja tem qualquer tipo de acessórios? Qualquer acessório. Partiu do LED, Xenon, a multimídia, alto-falantes automotivos de porta. O que você precisar para o seu carro. Você está na som também? Som também. Isso filme também ou não? Isso filme também. Isso filme. Explica para a gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funcionam, como é que é, se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada. Aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E aqui, o que nós temos aqui, Marcelo? Vai falando aí, Marcelo. Aqui, temos o alto rádio, certo? Que hoje em dia, ninguém usa mais CD, cabouço para CD. Hoje em dia, que é o pendrive, Bluetooth, auxiliar e cartão de memória. E, Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos lá? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado, ela está vindo um preço muito alto. Só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a 150 reais e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então, liga agora. Liga agora, não percam a oportunidade de receber o orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. E se você tiver um orçamento maior do que ele passou para você, é só... Marcelo, eu tenho um orçamento aqui para confrontar contigo. Vocês mandam lá o orçamento, ele vai fazer o quê? Cobrir a proposta. Então, é só ligar, né? Só ligar. Xenon LED, Xenon e LED, é só ligar todos os tipos de acessórios. Então, não percam, hein? Xenon. Então, voltando aqui, voltando. Vocês viram aí a loja que vai até a sua casa. Elver Monteiro, como é que está o seu negócio? Obrigado por ter vindo, viu? A Elva, para quem não sabe aí de casa, é a primeira dama aqui do programa, que era a esposa do Márcio. É a mulher mais bonita de Fortaleza, por sinal. E a mulher que tem mais paciência, deve ser também. Também, também. Maravilhosa. Porque para aguentar o Márcio, é um negócio de... Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Vai deixando a brincadeira de lado. É o que eu sempre digo aqui, né? Sou muito bem casado. É, verdade, verdade. Obrigado pelo convite, né? E, assim, o ramo, tanto de livraria como de confecções, foi, assim, muito atingido. Falando de confecções, nós trabalhamos com uma loja que vende ternos. E hoje, tudo é virtual. Então, nosso público, alvo, são advogados, pastores, hoje tudo está no virtual. Então, quem que vai comprar uma roupa nova, se pode simplesmente colocar ali o paletó de sempre por cima e aparecer ali na telinha como se estivesse muito bem. Então, o ramo de confecções já... Feicou. Muito tempo. Desde, assim, o primeiro lockdown, as pessoas já se acostumaram com o novo normal, que isso trouxe uma dificuldade muito grande para esse ramo. Agora, os livros, aí nem se fala. Bíblia, nem se fala. Livros é algo que já, há muito tempo, já vinha caindo muito, porque são muitas pessoas que hoje aderem à questão do virtual, o PDF, o e-book. Então, raras são as pessoas que ainda investem em leitura. Mas é gostoso, desculpe interromper, mas é tão bom você pegar um livro. Eu falo assim, você tem tudo hoje no computador. Mas você pegar um livro e folhear, né? É, ainda tem os amantes do livro físico, da Bíblia física, mas tem muitos que também já partiram para essa era do virtual. Tem muitos que... E não querem nem ler mais, né? Querem ouvir, né? Ouvi, ouvir. Põe lá o fonezinho no ouvido e... Nós já não temos muito a cultura de leitura no meio do nosso povo, né? Então, já tem essa dificuldade. E, ainda mais, com tudo que vem impulsionando as pessoas para se desfazerem do físico e irem muito para o virtual, aí é onde vai pesando no comércio. Porque todas as outras coisas continuam, né? As despesas são as mesmas. É, Elvia, sem falar também, eu acho que é importante você abordar a questão do poder aquisitivo das pessoas, que caiu muito. E aí, ler um livro, comprar um livro para ler, se tornou já algo mais difícil, né? Sim, sim. Hoje, as pessoas estão indo muito para o essencial. Se eu estou recebendo menos, então eu vou começar a cortar custos, gastos. Investimentos que eu fazia em uma roupa nova, ou em um livro, ou em presentear alguém, né? Porque muito também do nosso comércio era de presentes. É, não tem festas, né? Aí, uma pessoa menos se fazendo... Não tem formatura, não tem comemoração. Não tem, né? Celebrações presenciais foram suspensas. Então, vão se arrumar para ir para onde? Para ficar em casa? E o aluguel continuou a vencer? O salário do funcionário... Não, todas as outras coisas continuam. Nada mudou. Só mesmo a receita. A água, a paluz, não tem lockdown. Não, não. O PTU não tem lockdown. E eu não sei se você viu, Maciere, mas o nosso prefeito ainda ajudou o setor do turismo, fazendo uma declaração na CNN, que Fortaleza está... É o palco da pandemia. É o local que tem mais coronavírus, é o lugar que está sendo mais atingido, mais assolado pelo vírus. E aí, ele ajudou muito, porque quem é que vai vir para Fortaleza fazer turismo? Quem é que vai gastar dinheiro nessa terra? Existe um medo muito grande. Tudo muito complicado. E eu acho que nós voltamos lá para os anos 80, né? Pois é. A decadência é total. E sem explicação, né? Sem explicação. Sem explicação nenhuma. Então, vamos falar agora, sabe de quê, Márcio? Da manteiga tainá. A melhor manteiga que há. Olha aí, os loucos que criam com o Márcio. Vem cá lá. Hoje, nós vamos falar de uma revolução de mercado. Do mercado da manteiga. Por incrível que pareça, eu nunca imaginava eu apresentando uma manteiga diferenciada. Mas eu estou apresentando esse produto pela sua diferença, pelo seu diferencial. É a única manteiga no Brasil, na América Latina, de origem vegetal e não animal. Eu trago aqui a doutora Gabriela Ribeiro, a nutricionista, para explicar para a gente um pouquinho mais das propriedades. E para ter ômega 3, me explica tudo aí sobre a manteiga, doutora. É uma manteiga proveniente da polpa do fruto da palma, da palmeira. E ela é rica em ômegas 3 e 6. Essa manteiga também, ela é rica em algumas vitaminas. Entre elas estão a vitamina D e a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas. A manteiga tainá, ela tem uma propriedade muito particular, que ela não é passada pelo processamento artificial. Ou seja, ela não oxida tão rápido em temperatura ambiente. Ou seja, então ela pode ficar fora da geladeira. Eu vou falar que ela pode ficar um ano armazenada fora da geladeira, sem alteração nenhuma. Isso, porque ela não é sensível à oxidação ao ar. Eu diria que a manteiga tainá é um suplemento alimentar que você vai colocar no seu café da manhã. Sim, podemos dizer isso. Ela é livre de gorduras trans, de colesterol, de lactose. A lactose é essencial para veganos, vegetarianos, intolerantes à lactose, pessoas que têm alergia comumente. Então, realmente é um produto muito bom para esse público, que além de tudo, é uma manteiga muito saborosa. Então nós estamos falando de uma manteiga vegana. Sim. É isso? Sim. Então não percam. Agora a próxima oportunidade já está em todas as redes do supermercado. Você chegou lá, procure. A manteiga tainá. Você vai trazer para a sua mesa nutrição adequada, de origem vegetal. Fique ligado. Manteiga é? Tainá. É isso aí, tainá. Ô, Alexandre, eu tenho curiosidade de saber uma coisa. O que você é da área e você vai poder me ajudar e me responder. Porque você tem uma formação, né? Pós-graduação e tal. Aquele doutor Ray lá, para mim aquele cara é maluco, né? Sei lá, ele é tão esquisito aquele cara. Eu estava louco para você fazer essa pergunta. Aquele doutor Ray, ele declarou aí num programa o seguinte. Que quem... Não é nem quem faz, é que a pessoa que se cura com atividade física. Não, ele falou que ele pegou o vírus, né? Ele pegou o vírus e se curou fazendo caminhadas e corridas. Eu achei assim meio... Desculpa, eu não sou... Ele deu uma explicação científica. Eu não sou médico nem instrutor. Vocês podem ver que o meu corpinho não é nem de crossfit, nem nada. Eu não sou médico e tal, não faço atividade física nenhuma. Mas eu achei... Não, é um formato de... O que você achou disso? É, assim, Marcelo, na verdade foi muito top essa tua pergunta, porque assim, é bem pertinente. Até o nosso retorno das academias, eu também tenho um ponto a falar. É da preparação dos educadores físicos com as pessoas que foram acometidas de Covid e vão buscar o treinamento. Depois que se curou, né? Sim, porque assim... Só falta você falar que quem faz academia cresce o cabelo. É, amanhã. Aí eu vou me matricular também, né, Marcelo? Se fosse assim, meu cabelo não ia ficar na cintura. Mas, Marcelo, porque assim, o Covid tem de várias formas, né? Ele pode ser assintomático, você não sente nada e tá lá com o vírus. Ele pode ser sintomático, ele pode ser sintomático de você se curar dentro de um hospital. Ele vai ser sintomático dentro do hospital até chegar na UTI ou até nos casos mais graves. Não, mas o que ele falou, ele falou que se curou por conta da... Não, mas é porque... É exatamente sobre isso que eu ia falar. Porque depende do nível que foi, né? Sim, mas... Certamente seria uma... Foi um Covid meio leve, né? Porque pode ser leve, pode ser moderado. É um Covid... Grave, gravíssimo. Dr. Ray, Dr. Ray, é o Covid... Agora ele falou que teve falta de ar, que passou mal e saiu pra... Segundo ele, né? Saiu pra caminhar porque ele queria produzir lá, não sei se é um enzima, o que é que ele disse que produz... É, porque na verdade, quando nós estamos em atividade física, atividade física moderada, tá? Isso é bom, isso é legal frisar. Porque a atividade física, pra ela melhorar o nosso sistema imunológico, que é o que nós temos como defesa, ele tem que ser moderado. Se essa atividade física, ela passar a ser de moderado pra intenso, aí, pelo contrário. Aí o nosso sistema imunológico vai ter uma degradação. Não poderia ele ter um infarto, alguma coisa assim, passar mal, tendo falta de ar e fazer exercício? Sim, por isso que essa é a minha preocupação. Então, quando as academias voltarem, os educadores físicos, nós temos que estar preparados pra ver o histórico das pessoas que foram acometidas do Covid. Porque o Covid deixa sequelas. Deixa sequelas. Pulmonares, etc. Das mais leves, Marcelo, ela pode durar até três meses. Os casos das pessoas que foram de UTI pra intubação... Até nove meses. Até nove meses. Exatamente isso aí. Sim, mas o negócio de um cara sair andando e se curou é um negócio estranho, não é? É porque, de repente, o dele foi leve, né? Sim, mas se curou, porque saiu pra andar... É porque o vírus, ele... Assim, ele vai ter um tempo... Caramba, é porque exagero. Bom, ele é exagerado. Eu acho que ele correu um certo risco aí, não? É, eu acho... É uma declaração, acho que... Imprudente. Imprudente, oportuna, né? É, fora do... É, eu até falei no programa passado sobre isso, porque eu tinha esse questionamento. Se haveria algum tipo de produção de algum hormônio, alguma coisa que desse um subsídio ao cara vencer a falta de água. Mas eu acho que isso é imprudente, porque o cara pode infartar, pode ter qualquer coisa, E mesmo depois, viu? Mesmo depois. Mesmo depois. É o que eu tô dizendo. Se o cara foi cometido de Covid grave, a gente tem que ter alguns... Lógico, atividade física, é legal? É, moderada. Pra quem? Como você vai fazer essa prescrição? Então, tem um passo a passo, né? Tem um par de passo ali pra você fazer. Por isso que é... Até chegar na prescrição do treinamento. Por isso que é importante, vocês aí de casa, o seguinte. Ficar atento. Buscar o currículo. Saber se a pessoa tem formação. Principalmente, não só em formação. Formação, aliás. Se tem experiência naquilo que tá fazendo. Porque uma coisa é você ter a formação. Uma coisa é você sair pro campo. Quantos anos você dá aula de academia? Porque, bom... Não só com Covid. Se o cara... Pegar um cara como eu, totalmente sedentário. Certo? E pô, pra... Vai me fartar. Vou me fartar. Certamente. Eu até tenho uma observação quanto a academias. Eu não sei se é pertinente. No teu caso, você já analisou isso. Mas você não acha que seria necessário que dentro de uma academia tivesse um acompanhamento de um fisioterapeuta? Então, ter algum tipo de aparelhagem também pra quem é... No caso dele, né? Pode ser hipertenso. No caso meu, não. No caso teu, né? Nosso, nosso, nosso. Se o cara for... Agora melhorou. Se o cara for hipertenso, né? O cara que é hipertenso, ele não sabe se tá com pressão alta, às vezes. É calado. Às vezes é silenciosa a pressão. E aí ele chega lá e vai fazer um monte de exercícios com pressão alta e... Puf! Tem uns aparelhos, né? Aqueles... Agora eu gostei que ele falou de mim. Porque ele se chamou de sedentário e depois olhou pra mim. Quer dizer, a pior coisa do mundo é quando o cara não se conforma, né? A pior coisa do mundo é o cara não se olhar no espelho. É isso que é o que tem que responder. Os aparelhos, Alexandre. Na verdade, existem aparelhos, né? Quando você é cometido de uma parada cardíaca súbita, tem lá um aparelho que se coloca. Mas existe isso? Alguma estrutura nas academias? Alguma exigência? Na verdade, essa exigência, ela acontece, mas nem sempre as academias conseguem o aparelho por função mesmo do preço, né? Dos valores, né? Custa caro um aparelho desse? Custa caro, né? Custa caro, né? Custa caro, né? Em torno de quanto? Mas é caro. Na faixa, eu acho que de 4, 5 mil reais. 4, 5 mil pra salvar a vida, eu acho barato. Eu acho que teria até a obrigatoriedade de ter esses aparelhos na academia. Inclusive, o professor... Obrigatoriedade. Não, mas o de pressão arterial é mais simples. A gente tem. A gente tem, né? Na verdade, isso, assim, quando a gente fala que o aluno que é recebido, ele toda vida que é, antes de ser colocado na atividade física, ele passa por um crivozinho lá de anamnese. Essa anamnese, na verdade, é tão histórico. E hoje, anamnese, Marcelo, quando a gente for falar de anamnese hoje pós-Covid, é uma outra realidade. É como foi a tua Covid. Como foi a sintomática, foi sintomática, foi UTI... Que é tudo novo, né? Tudo novo. Então, você vai tendo os cuidados de acordo com o nível de gravidade que você foi acometido. Por esse motivo, que eu vou repetir, vocês têm que ver quem é que vai lhes acompanhar na atividade física. qual é a formação, qual é a experiência desse profissional. Mas agora, vamos falar da Mansão Marcieli. Dá uma olhada aí no lugar agradável que é para vocês passarem o final de semana. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Poço das Dunas? Então, você precisa conhecer a Mansão Marcieli. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui, nessa linda e grande mansão, são apenas seis suítes. Isso mesmo que você ouviu. Seis suítes. Você vai se hospedar numa mansão como essa e vai se sentir praticamente na sua casa. Então, vamos juntos conhecer um pouco mais a Mansão Marcieli. e vai se sentir praticamente na sua casa. Gostou da maçã Maciere? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, quer se hospedar? Arrasta pra cima. Então é isso, pessoal. Aquele bom e ótimo final de semana é na Mansão Maciere. Mas voltando aqui, Elvia, como é que você está se virando aí pra vender? Enfim, como é que está o teu negócio? Agora estamos liberados, desde a semana passada, para o funcionamento. De 10 às 16, né? Mas voltou ou não? Como é que está? Assim, a loja abriu, mas os clientes também estão tendo um lockdown, mesmo que sem o decreto. Muitas pessoas sem condições financeiras... Quer dizer, os clientes não continuam comprando ainda? Não vieram, não voltaram? Não com a frequência de antes, né? Porque no primeiro lockdown parece que houve uma loucura, né? Todo mundo saiu pra comprar e tal. Quando o retorno do outro foi assim que a gente não estava nem preparado. Mas esse não mudou muita coisa. Até porque as pessoas estão muito acostumadas com a entrega. E devido a essa pandemia, o cliente hoje quer receber em casa. Eu acho que isso se tornou, foi uma descoberta, foi um lado bom da história. Essa questão do delivery hoje, quem não se adaptar no delivery, hoje não fica mais no mercado. Mas o ruim é porque no delivery a pessoa escolhe só uma coisa. E quando ela vai até a loja, é diferente, né? Quem é vendedor sabe disso. Quando o cliente entra e você apresenta o produto... Não, isso é os óleos, né? Nós como consumidores... Os óleos são a janela da aula. É, porque você fala, ah, vou comprar um paletó. Vou ligar lá com o Papa de Março. Elvin, manda um paletó pra mim, um azul, tá? Vou mandar, teu número é tal, tal. Só que você vai na loja, tem a botadura, tem a gravata. Quando você entra, você sai todo vestido, né? Tem a variedade de tons, né? Tem a variedade de tons. Aí sai com várias camisas, gravatas. Tem as opções que são sempre colocadas, né? O cara que vai vestir alguém, é o personal style, ele vai trazer ali uma variedade de gravatas, de camisas, não só a variedade de tons de ternos, mas também de todo o arcabuço, o sapato, a meia, tudo, né? Que vai junto. Agora, Elvia, você tá sentindo que tá melhorando? Como é que é o seu sentimento em relação a isso? Ainda não. Tá muito parado. Tá muito parado. Quantos por cento você pode dizer que caiu a venda? Que caiu? Eu digo que uns 70%. É aquela mesma situação que nós vimos semana passada. É devastador. É devastador. 70% é um absurdo. Caiu bastante. Mas nós vamos agora pro segundo bloco, e nós vamos pro intervalo comercial. E eu quero voltar com o Alexandre aqui pra ele dizer pra nós. que eu tava conversando com ele nos bastidores, ele me disse que crossfit é questão de saúde, bem-estar, é fantástico. Você vai falar um pouquinho disso aqui. E também você vai explicar esse negócio de coordenador técnico do boxe, do Cadox. É isso? Eu sou meio ruim de pronúncia, mas sai, de enquanto sai. Então vamos lá pro segundo bloco, a gente volta já. Obrigado. Obrigado.